Os perfumes mais diferentões que eu tenho aqui na minha coleção, que não é pra todo mundo não, gente. São os perfumes que eu tenho na minha coleção, os mais diferenciados mesmo, aqueles com cheiro que foge completamente da perfumaria tradicional. E eu quero compartilhar isso com vocês. Bora pro vídeo de hoje. Hey, gentlemen! Pra você que não é inscrito aqui no canal Raphs Le Parfum, venha ser um Le Parfum também. Já deixa a sua inscrição, aquele like, ativa o sininho pra você não perder nada que eu posto aqui no canal e compartilha com seus amigos viciados em perfumaria. Hoje eu quero falar de alguns perfumes bem diferenciados, aqueles perfumes que algumas pessoas sentem e falam não, não é pra mim. Isso aqui é realmente um cheiro que não é minha praia não, não é meu estilo. Mas são top demais, que no meu conceito eles estão na minha coleção justamente porque eu sou extremamente viciado neles. Mas eu sei que eles são um pouquinho desafiadores. E começando com um do Boticário inclusive, tá gente? Esse aqui é bem desafiador, nem todo mundo gosta dele, mas isso pra mim é uma joia, galera. Tô falando do Malbec Signature. Malbec Signature, cara... Esse perfume é fantástico, né gente? Ele tem uma apresentação fantástica, uma coisa muito bonita. Essa tampa aqui também, gente. Olha, esse perfume aqui inteiro é bonito e ele tá aparecendo de novo, tá dando as caras, tá? Eu ouvi falar que ele tinha saído de linha, mas agora parece que ele tá voltando aí nas prateleiras do Boticário. É um perfume bem diferenciado mesmo, tá galera? O Malbec Signature, ele traz cheiro de cravo, baunilha, canela, um mix assim de madeiras. Só que você sente que ele é um perfume um pouco diferenciado, fora da curva. Traz algo meio licoroso, como se fosse um whisky. Uma coisa bem amadeirada mesmo. E um cravo com canela bem intenso. É um perfume com uma projeção muito alta. Ele projeta, fixa muito bem. Gruda mesmo na pele, tá galera? Só que ele é bem formal, ele é bem elegante, ele é bem executivo. Ele é bem terno, gravata, inverno, né? Uma coisa mais quente, mais fechada mesmo. É como se fosse um casaco de lã preto, assim. Você usando aquele casaco num dia frio. É um perfume bem dark. É um perfume mais formal. Que pode ser que algumas pessoas... Pode ser não. Algumas pessoas não gostam do Malbec Signature. Já recebi muitos comentários aqui no YouTube de gente que fala que esse perfume é muito ruim. Que é muito amadeirado, muito forte, enjoativo. Ele realmente traz um cheiro um pouquinho diferenciado. Mas, cara, isso aqui é uma qualidade surreal no meu conceito, tá? Muito top mesmo. Como eu gosto desse perfume. Outro aqui, gente, que não é segredo pra ninguém. Falo... Nossa, eu falo direto desse perfume aqui no canal. Tô falando do Dior Fahrenheit. É um da minha coleção aí. Que é um dos mais diferenciados também, tá? Ele traz aquele cheiro de combustão, gasolina, né? Da folha de violeta. Que se assemelha a esse cheiro de alguma coisa queimando, né? Um couro bem queimado. Couro de um Opala. Sabe aquele Opala? Carro antigo. Como se você deixasse aquele carro o dia inteiro debaixo do sol. E você entrasse. Ele tivesse aquele ar quente de vapor de couro, sabe? De um carro antigo. Ele traz um cheiro muito diferente, gente. Mas... Pra mim é fantástico, tá? Por mais que ele tenha essa diferença, assim, né? De proposta. Eu acho que tem um perfume bem gostoso de saída. Ele apresenta, sim, algumas características bem quentes, né? Couro, folha de violeta. Só que ele tem uma saída cítrica. Se eu não me engano é laranja, alguma coisa assim. Que dá um frescorzinho na sua saída, cara. É muito gostoso a saída desse perfume. Na secagem ele vai ficando mais quente mesmo. Ele vai ficando uma coisa mais couro, chamuscado. Mas é fantástico o Fahrenheit, tá? Eu sou bem satisfeito com o desempenho dele, tá, gente? É um perfume que eu gosto demais. Já é um terceiro frasco meu. Sou muito viciado. Outro aqui, galera. Que é um perfume de nicho, tá? Brasileiro. Mas é diferenciado. Mas eu gosto. É o Black Mamba da Sapient Chinese. Esse perfume aqui é uma bombinha de café, gente. Ele tem uma notinha de café extremamente presente, cara. Olha. Um café bem torrado, bem tostado. É um perfume amadeirado demais. Muito amadeirado. Com essa nota de café gritante aqui, tá? É uma mescla basicamente de madeiras e café. Perfume intenso com uma projeção, fixação alta pra caramba. Ele... Cara, se você passar esse perfume aqui, 7 horas da manhã, você ir trabalhar. Nossa, cara. Vai chegar 10, 11 horas da manhã, você vai estar sentindo ele. Ele dura muito tempo. Ele fica mesmo na pele. Ele tem uma projeção cavala. A fixação... Cara, você vai chegar em casa 5 horas da tarde, 7 horas da noite e você vai estar sentindo esse perfume na sua pele. Você vai tomar banho, vai estar na sua pele. Ele dura demais, tá? Tem uma projeção altíssima. A fixação também extremamente forte. Só que ele é um perfume forte pra caramba. Amadeirado, intenso. Pro calor. Não rola mesmo, tá? É um perfume indicado pro frio, tá, gente? Frio ou uma noite mais fresca, tá? A noite de verão também não dá, não. Ele é um perfume difícil pra caramba de usar. Pode ser que dá até dor de cabeça se você utilizar num clima quente, nesse calor que tá fazendo, principalmente agora. Outro aqui, gente, que é da Natura. Esse perfume aqui, eu sempre fiquei bem intrigado com ele, porque é um perfume diferenciado, mas com certeza é uma das maiores obras-primas da perfumaria nacional. Tô falando de Ecos Alma. Ecos Alma, pra quem não conheceu, é um perfume que traz notas aqui que eu não consigo nem descrever o que eu sinto, tá? Cara, é uma mistura de tanta coisa que eu sinto alguns acordes adocicados, alguns acordes terrosos, madeiras, flores, folhas. Ele realmente é uma viagem na Mata Atlântica, tá? Como se fosse uma viagem na Amazônia, mais ou menos assim, tá? É um cheiro de índio, cheiro de tribo, cheiro de aldeia indígena, cheiro da mata mesmo, gente. É um cheiro da mata, uma floresta intensa, cheia de árvores, cheia de galhos, cheia de mato, sabe? Uma floresta. É como se você estivesse entrando numa floresta, gente. É esse cheiro. Muito natural. Pra quem diz que o Brasil não tem fragrância boa, isso aqui é um exemplo nítido de uma qualidade imensa, tá? Aicus Alma tem uma projeção altíssima, gente. Projeta mais de três horas, fixa mais de doze também. Dura muito, mas eu não sei uma ocasião pra você utilizar ele. Eu acho que ele é um perfume mais terapêutico, porque ele traz uma viagem olfativa. Você realmente viaja sentindo esse cheiro, gente. Olha, você se sente realmente numa mata, adentrando a uma mata mesmo na Amazônia. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Um perfume bem diferenciado, com uma qualidade suprema, tá? Outro aqui é um perfume árabe. Eu acho que ele é até um pouquinho mais fácil de agradar, tá, gente? Ele é um pouquinho mais fácil. É um perfume gostoso, mas nem todo mundo pode gostar. Tô falando do Eternal Oud de Latafa. Essa apresentação dele aqui já misericórdia, né, gente? Olha isso daqui que coisa bonita. Meu, o cheiro desse perfume é mais fácil de agradar, tá? Não que ele seja um perfume que todo mundo vai gostar. Ele tá nessa lista justamente porque ele é um dos desafiadores aqui da minha coleção, tá? Ele tem uma apresentação fantástica, só que o cheiro dele é extremamente resinoso, adocicado. Ah, Raphs, o que é uma resina? É mais ou menos uma pegada oleosa, sabe? Como se fosse um óleo bem açucarado. Com madeiras bem presentes aqui também. Ele tem o UD, né? O UD é uma madeira que fica aquele negócio mais medicinal. E é muito presente aqui. Cara, fantástico, fantástico, tá? Tem um cheirinho mais adocicado, mais gourmand ali. Trazendo um lado mais fácil de agradar. Mas não é um perfume tão fácil assim, não, tá, gente? Não confundam, não, tá? Ele tem um lado agradável, mas ele é um perfume diferenciado. Não é todo mundo que vai gostar, não. Algumas pessoas vão torcer o narizinho pra esse cara porque ele é um pouco diferente. Mas a apresentação é de tirar o fôlego, né? Não tem como. Uma apresentação linda dessa vale cada centavo. E por último aqui, gente, é um dos perfumes que eu não falo muito no canal. Mas eu sou extremamente fã, tá? É um perfume importado da Bulgari. Que é o Bulgari Man Terra Essence. Esse perfume aqui é simplesmente um show, gente. Eu gostei demais. Quando eu comprei esse perfume aqui, foi, assim, amor à primeira vista mesmo. Eu fui na loja, senti e falei, meu, fantástico, tá, gente? O cheiro dele, basicamente, é um cheiro de terra. Ele tem alguns acordes mais cítricos, frescos, né? Voltado, assim, numa vibe de Terre Dermes. Aquela casa que o pessoal conhece como cítrico amadeirado. Maior referência de cítrico amadeirado é a Terre Dermes, né? Então ele vai um pouquinho nessa vibe de Terre Dermes. Só que aqui é mais cheiro de terra. E a terra aqui não é tão molhada igual a Terre Dermes. É uma terra mais seca, com um leve cítrico na sua nota de topo, né? Só que depois ele vai ficando mais terroso, bem terroso. Uma terra bem seca. Realmente é um perfume terroso. Se você quer um perfume com cheiro de terra, tá aqui. Esse faz jus ao seu nome. Bulgari Terra Essence. Porque ele tem cheiro de terra, gente. Só que é um cheiro bem elegante. Não é um modo de dizer, assim, ah, cheiro de terra. É cheiro de barro. Não, gente. É um cheiro que traz aquela sensação de terra, só que mais elegante. É bem difícil explicar isso. Mas ele traz um cheiro bem interessante. Eu acho legal vocês darem uma testadinha nesse perfume quando vocês forem numa loja no shopping. Conheçam. Vocês vão ver que ele é bem feitinho. Mas ele é diferenciado. Não agrada todo mundo mesmo, não. Muitas pessoas não gostaram, mas eu achei fantástico, tá? Porque a elegância que ele traz com aquele cheirinho de terra, traz um negócio meio diferenciado, meio tiozão. Gostei. Esses foram os perfumes aqui que eu tenho. Eu tenho mais alguns um pouco diferenciados aí, que eu vou deixar pra parte 2 aí do vídeo, tá? Mas se você tem algum perfume que você fala, pô, esse é diferenciado também. Comenta aí embaixo pra gente saber, tá? E não esquece do like, da inscrição. Isso fortalece muito o canal. Valeu, galera. Tamo junto sempre. Falou. Tchau, tchau.